15 Excelentes Benefícios da Camomila para Nossa Saúde Alivia a ansiedade e o estresse. A camomila tem propriedades relaxantes que ajudam a aliviar a ansiedade e o estresse. Melhora a qualidade do sono. Ela é conhecida por ser um sedativo natural e ajuda a melhorar a qualidade do sono. Reduz a inflamação. A camomila possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir a inflamação e a dor. Alivia dores de cabeça. Ela pode ajudar a aliviar dores de cabeça e enxaquecas, devido às suas propriedades analgésicas e relaxantes. Alivia os sintomas da menopausa. A camomila pode ajudar a aliviar os sintomas da menopausa, como suor excessivo e ondas de calor. Melhora a digestão. Ela pode ajudar a melhorar a digestão, aliviando problemas como indigestão, náuseas e diarreia. Alivia os sintomas da TPM. A camomila pode ajudar a aliviar os sintomas da TPM, como cólicas menstruais e irritabilidade. Promove a saúde da pele. Ela tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que ajudam a manter a saúde da pele e a prevenir o envelhecimento precoce. Alivia a dor de garganta. A camomila pode ajudar a aliviar a dor de garganta, devido às suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Alivia a insônia. Ela é muito conhecida por ser um sedativo natural e pode ajudar a aliviar a insônia. Ajuda a combater a depressão. A camomila pode ajudar a combater a depressão, devido às suas propriedades relaxantes e estimulantes de humor. Melhora a saúde dos cabelos. A camomila pode ajudar a melhorar a saúde dos cabelos, devido às suas propriedades hidratantes e revitalizantes. Alivia as dores musculares. Ela pode ajudar a aliviar as dores musculares e artrite, devido às suas propriedades anti-inflamatórias. Melhora o sistema nervoso. A camomila tem propriedades relaxantes que ajudam a melhorar a saúde do sistema nervoso e a prevenir o estresse. Ajuda a combater infecções. Ela possui propriedades antibacterianas e antifúngicas que ajudam a combater infecções e a manter a saúde geral do corpo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e dar o like e comentar.